Já a Faculdade Centro-Sul promove hoje uma roda de conversa e o objetivo, senhoras e senhores, é debater aí, principalmente nesta Semana da Psicologia, Semana dos Profissionais Psicólogos, o da temática dos desafios da maternidade atípica, superação e apoio profissional. Entre os convidados, a Mayra Oliveira, a Emanuele Mendonça, respectivamente psicóloga e advogada, assim como também a também psicóloga Bruna Iandra e a psicopedagoga Ieda Coras, mãe atípica e também diretora da Associação de Países Amigos Excepcionais, a PAI de Iguatu. Será no auditório da Escola de Música Humberto Teixeira, a partir das 19h, e conversamos com o nosso colega Tony Alvarez, acadêmico do curso de Psicologia da Faculdade Centro-Sul, no terceiro semestre, e ele traz esse convite e ressalta a importância dessa roda de conversa na noite de hoje. A informação chegando em som e imagens. Tieto, um abraço a você, um abraço a todos da Mais FM, aos amigos que vão estar acompanhando a programação. Olha, Tieto, na Escola do Música Humberto Teixeira, aconteceu na noite de ontem, 27, e hoje, quarta-feira, 28, acontecendo a segunda noite, com roda de conversa, onde o objetivo, Tieto, é falar da importância da psicologia. Haja vista que ontem foi o dia do psicólogo, por conta que, em 1962, foi lançada a Lei 4.119, que regulamentou essa profissão. E ela é oficializada, institucionalizada, desde 2016, através da Lei 13.407. E os convidados, tem um link, você pode acessar a rede da Faculdade Centro-Sul, o Instagram, você vai fazer sua inscrição prévia, ou lá na hora. E é convidado também, você que se dispõe aí a participar dessa roda de conversa, principalmente voltado para as mães atípicas, que têm crianças que necessitam de dar atenção a mais. São convidados a participar, e a gente também está solicitando que levam um quilo de alimento não perecível, para que depois possa ser doado para as pessoas que necessitam. E na noite de hoje, nós teremos aí o tema, Maternidade atípica, superação das mães atípicas, palestra com a Maiara, ela é que é psicóloga, Manuela Mendonça, advogada e mãe atípica, Bruna Yandra Moreira, ela é psicóloga especial, a gente tem ABBA, atenção para essa sigla, porque muitas vezes, às vezes, ela é tratada de forma que não é dada a importância, a relevância, que essa sigla ABBA existe. E também teremos a Ieda Poras, a gente conhece demais a Ieda por conta da APAI, ela que é psicopedagoga e mãe atípica. Então, todos, sinta-se convidados e logo mais à noite, nesta quarta-feira, 28, às 19 horas, na Escola de Músculo Humberto Teixeira. Um abraço a você, um abraço a todos que acompanham a programação da Mais FM.